O Brasil está pegando fogo, pegando fogo e vamos olhar para o lado bom. Está todo mundo discutindo política, está todo mundo estudando um pouco, se posicionando. Eu mesmo passei a estudar de novo a história do Brasil, porque agora eu já vivi um pouquinho no Brasil, estou vivendo no Brasil e para mim é diferente ler a história do Brasil depois de ter vivido ele um pouquinho. E acho que a arte, os artistas estão no centro desse furacão, estão no centro desse lance. Porque estão questionando a sexualidade, o movimento feminista está aí fortíssimo, o movimento negro está aí fortíssimo e isso está claramente colocado na produção musical. Isso é maravilhoso, porque os artistas estão na linha de frente desse novo Brasil que a gente começa a construir a partir de agora. Claro que às vezes tem aquele excesso, não é excesso, mas aquela distorção de achar que ativismo e arte são a mesma coisa, não são a mesma coisa. Todo discurso artístico é necessariamente político, porém nem todo discurso político é necessariamente artístico. Às vezes tem umas angústias em relação a isso, porque às vezes é só discurso político e às vezes um discurso político só de rede social, enfim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho é depois de um ciclo longo, onde eu fiquei focado no primeiro e no segundo disco e num DVD. Então o Transpira é um álbum que abre um ciclo novo, estético, pessoal. Foi um disco que eu gravei já tentando assimilar esse Brasil pós-2013, porque os outros discos eram de 2013 para lá e eu considero 2013 um ano que dividiu o Brasil, antes e depois. E não tem como, muita coisa mudou de 2013 para cá, muita coisa. Depois teve 2016, mas acho que 2013 dá um eixo assim. Então é um disco que eu quis que ele soasse mais diferente dos outros. Tinha uma vivência aí, uma vivência minha que tinha uma certa experiência já de ter circulado dentro do Brasil, circulado fora do Brasil, coisas que quando eu gravei o primeiro e o segundo disco ainda era bem embrionário. Ainda estava em Belém, morando em Belém e circulando ainda mais por lá, começando a sair. Então o Transpira já é um disco que eu já faço um pouco com essa conexão toda que eu fui acumulando nesses últimos anos. É um disco produzido pelo Cassim e por mim. Esteticamente falando, ele tem um flerte mais forte com a New Wave, uma certa vertente da New Wave que tem a ver com o eletrônico dançante, com bandas como B-52, que já era uma referência presente nos outros discos, mas agora veio mais forte. A cueva da New Wave soa menos, um disco soa menos percussivo, mais power rock, com duas guitarras e baixa bateria. Então ele é um disco mais cru na sonoridade e programações eletrônicas. As letras do disco também são mais densas, por assim dizer. Não é um disco, talvez não seja o termo, porque não é um disco cisudo, mas é um disco dançante como os outros. Mas as letras têm um outro temperamento, um outro temperamento, uma outra... soa um pouco mais... sóbrio do que o Kit Pop Cult e o Se Apaixone Pela Loucura do Seu Amor, que era o meu disco anterior. E você já sente influência de sua experiência em São Paulo? Você já sente nesse disco alguma presença dos seus contatos musicais em São Paulo? Vira e mexe alguém me pergunta sobre a influência de São Paulo na minha vida artística, já que eu já estou morando em São Paulo há alguns anos. E eu nunca sei responder isso. Por quê? Porque São Paulo é um lugar que eu acho que a influência que tem de São Paulo é a influência das conexões que a cidade dá. E essas conexões, mas não são conexões com São Paulo apenas, digamos assim. É uma conexão que é com muita gente do Nordeste, que é com muita gente de Minas Gerais, que é com muita gente de São Paulo também, óbvio. E continuo as minhas conexões fortíssimas com o Pará. Então, assim, acho que São Paulo intensificou a minha tendência a trocar com as pessoas, que sempre foi muito grande. Então, eu acho que tem mais o Nordeste, por exemplo. A partir do momento que eu me mudo para São Paulo, eu comecei a me misturar com muita gente mais do Nordeste, de Pernambuco, da Bahia, do Ceará. E também essa conexão com o Fora do Brasil, né? Que também se dá a partir de São Paulo, de certo modo. Porque eu comecei a fazer uma ou outra turnê, comecei a fazer viagens de pessoas, sei lá, para a Argentina, para o Chile. Nisso tudo foi, de algum modo, eu acho que está presente no jeito que eu faço música hoje, assim, né? Então, esse senso de troca, eu acho que São Paulo intensificou em mim. Eu acho que é isso que São Paulo me influencia. E como é que você avalia hoje a influência do movimento musical do Pará na cena musical brasileira, né? Você acha que já é o momento um pouco de pesar um pouco a presença da música do Pará. Houve uma expansão muito grande e já está nitidamente influenciando outros músicos. Como é que você vê essa presença do Pará na música? A presença da música paraense hoje, ela é muito forte na música brasileira como um todo. Ela influencia vários... Ela está no radar geral de todo mundo que escreve sobre música, que faz música, que pensa música do Brasil. E eu tenho muito orgulho de fazer eu, Gabi Amarantos, Dona Onete, Gangue do Eletro, enfim, entre outros artistas, Jalu, etc. De ter conseguido imprimir uma linguagem que tenha a ver com o nosso sotaque amazônico, paraense, mas que essa linguagem se conectasse finalmente com uma ideia nacional, de música. Coisa que não acontecia até uns 10 anos atrás. Até uns 10, 15 anos atrás, o Pará tinha uma música forte, tinha artistas que faziam sucesso, porém, havia uma barreira que deixava aquilo exotizado, aquilo numa prateleira isolada. E acho que a nossa geração finalmente conseguiu varar, conseguiu fazer com que isso se afirmasse. E eu continuo achando tudo isso muito forte. Você vai pegar o line-up de qualquer festival importante do Brasil hoje, tem um, dois ou três artistas paraenses. Qualquer análise de música brasileira contemporânea é quase por obrigação. Você tem que colocar ali nomes da música paraense, porque, de fato, essa nova geração, a qual eu pertenço com muito orgulho e me sinto sujeito ativo dela, conseguiu abrir essa janela dentro da música brasileira, que sempre foi uma música muito centralizada, dentro de uma história muito específica. E o Norte, que sempre foi um lugar muito isolado geograficamente, politicamente, que tem uma história de isolamento em relação às narrativas de brasilidade e tudo mais, sempre ficou apartado. A gente finalmente conseguiu integrar. E talvez tenha a ver com o fato de muitos paraenses, eu lembro de ter vindo, de ter poucos paraenses, ter vindo para cá, para São Paulo, ter intensificado essas trocas que eu acabei de falar. Mas acho que tem uma questão estética aí. O tecnobrega, a guitarrada, as coisas que são do povo paraense, que a nossa geração conseguiu fazer links diretos com o rock, com a música eletrônica, mostrou para as pessoas de São Paulo, do Rio, de Minas, de todo o Brasil, que essa mistura é pop, como qualquer música brasileira, como o samba fez esse itinerário da mistura muito fortemente décadas atrás, e como o rap faz aqui em São Paulo, muito forte. Enfim, como as pessoas de Montenário fazem. E parece que você cumpre também com alguma naturalidade o elo com a tradição também. Você traz artistas precedentes, você não trabalha com ruptura, assim, com outros artistas do Pará, sabe? Você reincorpora Dononete, Pinduca, você sente isso? Eu vou dar uma resposta filosófica para isso, tentando não ser complicado. Mas acho que isso tem a ver com o meu senso de modernidade. Porque modernidade significa romper. Modernidade significa atualizar e esquecer, ou mais ou menos, mas de certo modo esquecer uma certa tradição. A modernidade significa instaurar a todo dia uma nova tradição. E eu sou ativista da modernidade. Porém, existe uma certa angústia em ser assim, em instaurar muito fortemente um rompimento com uma tradição. Então, a minha necessidade, enquanto sujeito, é sempre de instaurar uma modernidade linkando com algo que faça sentido histórico. Filipe, como é que você dialoga com o tropicalismo? Há uma referência imediata, assim, que é a própria presença da guitarra, a importância da guitarra para o movimento tropicalista, as próprias narrativas de brasilidade. Mas me parece que há também uma questão do confronto, do bom gosto da classe média. Isso o Tecnobrega do Pará também confronta. Como é que você vê assim? Como é que você se relaciona com o legado tropicalista na música? Vamos lá atrás. Eu acho que o tropicalismo fez uma atualização naquela época do pensamento modernista que tinha a ver com uma nacionalização, era um gesto de mistura, era ao mesmo tempo muito nacional, ao mesmo tempo muito misturado. O gesto era o da mistura. Se a Bossa Nova tinha o gesto da triagem, limpando as coisas, e a Jovem Guarda, o gesto da adesão à modernidade, da adesão à crítica, à modernidade no caso do rock, o tropicalismo pretendia fazer uma mixagem, crítica, provocadora, por assim dizer, antropofágica, da realidade cultural brasileira. E adaptando mais especificamente, porque embora fosse um movimento amplo, mas é Caetano Gil, Tom Zé, tem Gal, tem as artes plásticas, tem o cinema e tudo, mas o núcleo é esse. Eu acho que esse gesto da mistura, esse gesto da antropofagia, agora sim, vamos lá atrás. Eu acho que todo brasileiro, todo brasileiro, ele já, especialmente nos territórios mais mestiços do país, norte, nordeste, ele nasce com uma força, ele já nasce antropofágico por natureza. Eu acho que quando Oswald identifica a metáfora da antropofagia, inventa a metáfora da antropofagia, ele não está inventando aquilo que ele está vendo, ele está dando um nome para aquilo que ele está vendo. E o que é aquilo que Oswald e Tarsila estão vendo? Eles estão vendo que o brasileiro é imprudente, é informal, mistura, mixa, que o brasileiro não segue regras, que o brasileiro... E que isso no mundo das artes, no mundo da estética, dá um improvável, dá uma criatividade imprudente que é diferente dos outros países. Porque os outros países do mundo... Você vai ler, sei lá, livros do Platão ensinando como é que faz uma boa tragédia. O Aristóteles ensinando como é que faz uma boa tragédia. Eu acho que nos outros países, na Europa, você vai ver que as pessoas seguem cartilhas, o rock segue cartilhas, embora o rock seja rebelde, não sei o que e tudo mais, mas o rock segue um caminho, uma linha. A música brasileira, a cultura brasileira, ela é imprudente, porque as pessoas são muito radicalmente informais. Eu acho que quando o Oswald e a Tassila falam assim, isso é antropofagia, esse modus operandi é antropofagia, e a Tropicália, nome da obra do Otsika, que dá nome ao movimento, reafirma isso num outro contexto e populariza isso de algum modo, eles estão observando como se dá ao brasileiro, como se dá a nossa cultura. Então, eu, quando olho para a metáfora da antropofagia, eu falo, eu me reconheço nessa metáfora, eu sou antropófago, por natureza. No Pará, como é que isso se dá? Pois é, porém, eu acho que é, no meu caso, eu nem sei, mas assim, no caso da cultura da Amazônia, cultura do Pará, de Belém, é um nível pré-intelectual, não é um gesto intelectualizado, como é no modernismo, como é na Tropicália, é um gesto que pulsa, que é o gesto da periferia do Rio de Janeiro, no funk carioca, que é o gesto do Tecnobrega em Belém, do Pará, que é o gesto lá em Salvador, desses sambas que estão fazendo agora, que são já de outra natureza, sabe? Que é o lance do brega funk no Recife agora. Então, assim, eu acho que o Pará é muito antropofágico, por natureza. Aliás, a metáfora da antropofagia, de algum modo, tem inspiração na Amazônia, não é à toa, pelo nível de mestiçagem e de informalidade que as coisas se dão ali, para o bem e para o mal, porque esse é o desafio do brasileiro. À medida que ele é muito informal, que ele é muito informal, que ele é muito imprudente, que ele é muito forte da regra, ele consegue êxitos incríveis com isso, mas ele também se sabota de uma maneira incrível. Então, fazer uma arte que seja equilibrada entre esse nível de imprudência criativa, que a gente pode, por exemplo, falar que a guitarra do Pará nasceu de uma imprudência criativa, porque o mestre da guitarra está ali, liga a guitarra direto, sem amplificador, está ouvindo rádio, está vendo Jovem Guarda na televisão, está ouvindo música caribenha, ele liga, ele toca a guitarra do jeito dele, ele não está imitando rock, não está imitando blues, não está imitando jazz, então ele inventa um gênero de guitarra. É isso. Dá para você situar qual é a importância do bairro de Jurunas no imaginário cultural lá do Pará? Olha, lá em Belém, tem uns três ou quatro bairros que estão na zona portuária da cidade, e é de onde migrou todo o povo do interior do estado, do Marajó, e os bairros foram ficando pobres, eram bairros que começaram muito humildes e hoje são bairros pobres, um pouco difíceis de se viver por causa da violência e tudo mais. Porém, bairros de muita cultura, o bairro do Jurunas, que é o bairro onde eu me criei, onde se criou Gabi Amarantos, onde se criou Verequete, papai, papai nasceu no Marajó e foi para lá. Tem uma gama de artistas de Belém que vieram desses lugares, assim, da beira do rio, né? E bairros marginalizados até, ainda são marginalizados até hoje, extremamente entregues a, é sujo, é pobre, aquela coisa. Mas, assim, a força cultural desses bairros é incrível. Então, o bairro do Jurunas tem violência, tem miséria, é verdade, mas tem essa força selvagem que é a força da cultura que tem, que toca as pessoas, né? Então, Belém já foi uma cidade muito rica, muito metida, besta, que queria ser meio europeizado, como várias cidades brasileiras já quiseram ser ao longo da sua história, cidades europeizadas, essa assimilação da cultura colonial, né? Belém já foi assim. A Belle Époque é um pouco a expressão máxima desse período em que a cidade foi rica por causa do ciclo da borracha, enfim. Deixou coisas maravilhosas para a cidade, sim, mas também uma herança, uma mentalidade colonial que é insustentável e foi rompida, foi vencida pela história porque não faz sentido. Então, esses bairros, hoje, eles são, é onde teve brega, onde teve tecna brega, onde teve guitarrado, de segunda a segunda tem movimentações por esses bairros, porque a vida do povo festa de segunda a segunda. Bairros festivos, apesar de toda a violência, apesar de todo o descaso das autoridades. E essa força selvagem, estava falando de antropofagia, tem a ver com isso, que é o melhor do brasileiro. Então, se nos anos, sei lá, no começo do século passado, as pessoas proibiam, as autoridades proibiam os batuques nas ruas, o samba, o maracatu, o carimbó. Hoje tem essa coisa moralizante em relação ao funk carioca, no Rio. Felipe, e você, como é que se relaciona com o movimento musical baiano e também o pernambucano, onde também a guitarra tem uma presença hoje importante, por exemplo, na cena do baiano assiste em Salvador. Eu acho que norte é uma coisa, nordeste é outra. Porém, elas se comunicam. Musicalmente falando, Pará, Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraíba, são estados que estão sempre, de alguma maneira, se ligando de uma maneira muito intuitiva, até eu diria. Por exemplo, essa lambada que começa no Pará no comecinho dos anos 70, ela ganha o Nordeste nos anos 80. Ela se incorpora à música cearense, se incorpora à música pernambucana e se incorpora à música baiana. Luís Caldas, Jerônimo, levam e fortalecem essa influência caribenha no território baiano nos anos 80. Aliás, Luís Caldas fez uma música com o nosso sobrenome o dia desse, Cordeiro, e foi demais. Então, eu tenho hoje em dia uma forte relação com esses estados e com outros. Maranhão também tem uma ligação ali, vários estados, né? Mas, assim, eu acho que Bahia, Pernambuco e Pará tem um trânsito muito interessante, talvez por serem em lugares bem antropofágicos, por falar em antropofagia, né? E eu lembro que há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu fazia esse diagnóstico. o Pará estava saindo de uma época de muitas, mais especificamente Belém, porque o Pará é um estado gigante. Belém estava saindo de certos traumas, que era quando, nos anos 90, a gente vivia um contexto de monocultura muito forte. Então, era pagode para todo lado, axé para todo lado. E isso traumatizou as gerações novas que queriam ser criativas, singulares, inventivas. porém, em algum momento da história de Belém e do Pará, que é o final dos anos 90, algumas bandas lá começaram, talvez influenciadas ideologicamente pelo Mangue Beach, a trazer essa linguagem da guitarrada, do carimbó e do brega para o seu contexto de rock, de eletrônico, de música de vanguarda. E eu lembro que uns 10 ou 15 anos atrás, a Bahia estava, mais especificamente Salvador, porque também a Bahia é um estado muito grande, vivia, de certa forma, as novas gerações de Salvador, de certa forma, viviam um trauma, digamos assim, em relação àquela hegemonia avassaladora do axé music que ele se tornou na segunda metade dos anos 90. Porque o axé music começa como uma força orgânica, viva, verdadeira, que tinha a ver com vários processos e tecnologias sociais ali de Salvador que deu naquilo ali. Porém, de 94, 95 em diante, virou aquela tradição monocultural, virou uma fórmula como é uma tendência um pouco de movimento de massa. Dá certo e vira uma fórmula. O axé virou isso. E traumatizou, eu acho, uma boa parte das pessoas ali, das novas gerações, querendo fazer música. em algum momento e talvez o Pará tenha inspirado, talvez, talvez porque eu sei que o Baiana System tem a influência da guitarrada como a gente troca muita ideia, né? Eu lembro do Robertinho e a show meus e a show deles e ter bandas, tinha o Retro Foguetes ali em Salvador também um tempo atrás, você vê hoje a tocha, você vê lá em Pernambuco essa cena do brega funk se retroalimentando do tecno-brega. Então esses fluxos eles vão e vêm. Eu acho que o Baiana System conseguiu abrir um novo ciclo de criatividade e destraumatizou uma nova geração da música baiana no seguinte sentido, vamos, o trio elétrico é nosso, o trio elétrico é nosso, o carnaval é nosso, a brincadeira é nossa, não é dessa formulazinha que citou dos donos, dos empresários que virou aquela formulazinha do A Chega o Momento. Onde é que eu vou que eu vou parar? Onde é que eu vou que eu vou parar? Vou endoidar e cametar vou delirar e marudar vou te ligar lá de Berlim vou namorar em Bogotá vou botar quente em Macapá eu vou alucinar eu vou alucinar vou requebrar o Siriar em Corací Marapanim vou requebrar o Siriar em Corací Marapanim em Salvador vou te apanhar vamos pro Rio pra farriar depois voltar pra rebolar o Carimbó Lua Pora Se inscreva no canal.